Larga! Toca, maestro! Magafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas eis porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o Doca, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco e foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o Doca rebolar sem bambolê A porta fecha e quanto duro vai, não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar Na gafieira segue o baile calmamente Com muita gente dando volta no salão Tudo vai bem, mas eis porém que de repente Um pé subiu e alguém de cara foi ao chão Não é que o Doca, um crioulo comportado Ficou tarado quando viu a Dagmar Toda soltinha dentro de um vestido saco Tendo ao lado um cara fraco e foi tirá-la pra dançar O moço era faixa preta simplesmente E fez o Doca rebolar sem bambolê A porta fecha e enquanto duro vai, não vai Quem está fora não entra, quem está dentro não sai Mas a orquestra sempre toma providência Tocando alto pra polícia não manjar E nessa altura como parte da rotina O pistão tira a surdina e põe as coisas no lugar